Olha, professores e alunos de instituições de campos promovem ações de prevenção ao suicídio. A demanda de atendimentos tem crescido, gente, e falar sobre esse assunto tem sido cada vez mais urgente. Você sabe que a gente está no setembro amarelo, né? É o mês de prevenção ao suicídio. Eu já falei aqui, nunca é demais lembrar. A gente nasce e tem um prazo de validade, certo? Nada a ver a gente interromper isso, né? Acompanhe. É setembro amarelo, sim. Mas para estes professores e alunos, a cor que evidencia o alerta para o tema permanece viva o ano todo. A gente trabalha com parcerias com as instituições, tanto públicas quanto privadas, escolas. A gente tem recebido muita demanda das escolas para a gente falar sobre depressão, automutilação, né? E de ações suicidas, né? Consequentemente. Então a gente tem trabalhado isso em parceria com as comunidades. Não é só nesse período que a gente trabalha. O nosso SPA, o Serviço de Psicologia Aplicada, ele acontece o ano todo. Ele funciona o ano todo gratuitamente para atender todas as pessoas da comunidade. Cartazes espalhados nas paredes, próximos a lixeiras e murais com várias mensagens de otimismo. Estratégia utilizada nesta instituição para chamar a atenção das pessoas para o tema. Para o grupo, o importante é falar. O sujeito em sofrimento, ele precisa falar. Porque transformando esse sofrimento em palavra, a angústia que sai através da palavra já não é mais tão forte. Então a campanha do setembro amarelo é um meio da gente falar sobre esse assunto que ainda é tão estigmatizado na sociedade e assumir coletivamente uma postura de não tratar isso com preconceito, de oferecer apoio, acolhimento para essa pessoa que está demandando uma ajuda nossa. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, cerca de 800 mil suicídios ocorrem por ano em todo o mundo. No Brasil, segundo dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade do SUS, houve um crescimento de 26% no número de mortes de jovens de 10 a 19 anos. Além dessa faixa etária, os idosos, principalmente do sexo masculino, contabilizam mais de 2 mil casos. O suicídio é um problema de saúde pública. Sendo um problema de saúde pública, a gente precisa agir, é para ontem, é para já. A gente tem a cada 20 segundos no mundo uma pessoa cometendo suicídio. No Brasil, a cada 45 minutos uma pessoa comete suicídio. No total, por ano, são 800 mil vidas perdidas. Então é urgente, a gente precisa falar, a gente precisa tratar de prevenção, a gente precisa falar sobre o assunto e a gente precisa tomar essa responsabilidade para a gente também, enquanto sociedade, enquanto coletividade. Um dos recursos mais procurados para ajudar na prevenção ao suicídio é a busca pelo apoio emocional através do 188, número do CVV que é disponibilizado em todo o território nacional. E como a demanda de atendimentos tem sido cada vez maior em todo o país, é preciso abrir novos polos, em municípios como Campos, por exemplo, onde ainda não há local específico. O CVV hoje, ele está com uma demanda maior do que ele pode atender, então é importante trazer para Campos uma sede do CVV, uma sede que ela possa atender de maneira 24 horas, não só atendimento online, por telefone, que funciona gratuitamente em todo o território nacional, mas que possa fazer um atendimento individualizado. E nós precisamos trabalhar para trazer o CVV para Campos. Esse suporte aqui no município de Campos, a gente encontra no Bolatório do Imperial, a gente tem o São Duda, São Dami Marinho, a gente, assuntos emergenciais, tem o Ferreira Machado, a gente encontra também nas universidades, o apoio do serviço de psicologia aplicada, para essas pessoas que não têm o recurso para um atendimento particular, e sim o social. Então é só comparecer nessas universidades e procurar atendimento. Outra maneira de ajudar na prevenção ao suicídio tem sido através de palestras. Temos atendido muitas pessoas na clínica, escola, no serviço de psicologia aplicada, nós temos muitas crianças, adolescentes, é o nosso público maior, mas a gente tem aberto isso. Em relação ao atendimento às escolas, a gente também tem tido muita demanda, só nesse mês a gente atendeu quatro escolas, fora empresas, a gente atendeu duas empresas, empresas e igrejas também têm solicitado, têm igrejas evangélicas, igrejas católicas, principalmente em grupos de adolescentes e de jovens, tem sido uma demanda grande com essa temática, e também não só no mês de setembro, a gente tem feito isso no decorrer do ano, e também nas empresas. As empresas têm nos solicitado bastante também para falar isso para os funcionários, o adoecimento tem sido grande nesse setor. Olha, a conversa é um caminho para evitar o pior, o esclarecimento com relação ao que está acontecendo com a nossa sociedade. A gente sabe que o suicídio é a última etapa de um problema que a pessoa está vivendo. Ela está num nível de estresse elevadíssimo, passa pela insegurança, pela angústia, pela ansiedade, e daí vai caminhando até chegar ao suicídio. É possível identificar as causas antes. E se você está passando por isso, se abra, converse com as pessoas. A conversa, peça ajuda, antes que você tome uma atitude que não é a mais recomendada. E você, meu amigo, se avistar alguém ali cabisbaixo num canto, trancada num quarto, não debocha não, porque depressão não é frescura, e pode desencadear no pior, que é a questão do suicídio. Converse com ela, porque, como minha avó sempre disse, ninguém escapa uma boa conversa. Eu acho que, quando aquele que está precisando de ajuda, pedir, e aquele que está disposto a ajudar, a gente vai amenizar esse problema que é crônico, que está atingindo a toda a nossa sociedade. É possível, juntos, resolver essa questão. Uma hora sem...